Pare-se, a partir de agora, a concorrência vai ficar de cabelo em pé Porque ela está de volta Essa é a pesada vaqueira, a campeã das vaquejadas Meu parceiro Pedro Sal Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com ofenda Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir quiseiro, não vou mais na balada Vou trocar no assalto, pelas andas de bal Acorda de manhã, escutando cantar do galo O tênis eu doei, não vou mais usar gel Já coloquei a bota e entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gal Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gal Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu parceiro vê essas produções gravando tudo Canal Pedro Vino Oficial Meu estilo de vida eu vou mudar completamente Eu vou morar no sítio, numa casa com o apento Eu vou comprar cavalo, vou correr vaquejada Só vou curtir quiseiro, não vou mais na balada Vou trocar no assalto, pelas andas de bal Acorda de manhã, escutando cantar do gal O tênis eu doei, não vou mais no jargel Já coloquei a luva, entrei pra turma do chapéu Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gal Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Eu vou morar no sítio, eu vou recobrar gal Meu escritório agora vai ser no meio do mar Vou trocar meu sedã, em uma caminhonete Eu vou derrubar boi nas vaquejadas do Nordeste Meu parceiro Zé Ribeiro A galera de Serra do Ramalho Tamo junto e misturado